E nós já começamos o Ver Mais de hoje falando sobre artesanato, mas não é para ensinar nenhuma peça artesanal, e sim para falar da profissão. No mês passado, os artesãos tiveram muito o que comemorar com a regulamentação da profissão. E a gente foi conhecer uma artesã que já trabalha há 15 anos e agora se sente mais segura com a esperança da aposentadoria. Veja! Um casal de idosos com as marcas da idade. O pequeno príncipe para festejar um aniversário. A galinha pintadinha, personagem e sensação entre as crianças. Todos esses artigos decorativos foram feitos com biscuit. Cada peça traz a delicadeza e os detalhes do personagem. São traços feitos à mão pela experiente artesã. Há 15 anos, Marisa se apaixonou pelos biscoitos e começou a usar a técnica. Vendo TV. E eu estava vendo, estava passando um senhor fazendo biscuit. Um senhor já de idade, dando a receita da massa. Na época eu peguei assim, vou me atrever a fazer também, né? E comecei a fazer a massa em casa e começou a sair umas coisinhas meio tortinhas. Mas aos poucos eu fui me aperfeiçoando. Depois começou a aparecer a internet, a gente foi pegando aula, foi vendo fotos. E cada vez mais foi me aperfeiçoando e me apaixonando mais pelas benditas massinhas de biscuit. O que começou como um experimento se tornou profissão. E a antes dona de casa ficou conhecida pelas belas peças que produz. Marisa faz um pouco de tudo. Cria peças para decorar bolos, lembrancinhas. E nessa época se dedica também às peças natalinas. Tudo é feito com muito bom gosto e carinho. E fazer biscuit se tornou a realização pessoal da artesã. Às vezes não tem o que fazer, eu vou lá, pego e invento uma peça. O meu marido, o que você está fazendo? Nada, veio uma ideia, eu pego e vou botar em prática para não ficar parada. É muito bom. Assim como Marisa, muitos outros brasileiros fazem artesanato. Alguns como complemento de renda. Outros fazem da arte a profissão. O Brasil tem hoje cerca de 9 milhões de artesãos espalhados pelas grandes e pequenas cidades. Segundo o IBGE, a estimativa é que este mercado movimente cerca de 50 bilhões de reais ao ano. E apesar do cenário econômico, Marisa diz que ainda não sentiu os reflexos. A pessoa quer o que? Ter uma festa com doces, com comida, para não deixar faltar nada para os seus convidados. Achei que as lembrancinhas e topo de bolo ficariam um pouco mais de lado. Mas graças a Deus ainda não afetou essa parte. Se isso é um bom sinal, outro é a regulamentação da profissão. No mês passado, foi aprovado o projeto de lei que reconhece o artesão como profissional. Agora, a expectativa da Marisa é de conseguir comprar produtos com preços mais acessíveis. Mas o melhor é ter a garantia do trabalho com acesso à aposentadoria. Vai ser muito mais acessível para quem precisa comprar material direto do produtor, né? Direto de fábrica, compensam muito. Tem muita gente que vive só do artesanato, né? É uma previsão de um futuro distante e bom para quem precisa do artesanato que vive só dele, né? É uma garantia para o futuro, né? Uma aposentadoria justa e certa para o artesão. Gente, lindas as festas que a Marisa cria, né? Mas e agora? Como que fica o registro e a contribuição dos artesãos? E a aposentadoria? Vamos tirar essas dúvidas? Para esclarecer esses questionamentos, nós recebemos hoje o Vanderlei Godói Jr., que é advogado e professor de Direito de Trabalho na Univale. Boa tarde, professor. Obrigada pela presença. Boa tarde, Bruna. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Então, vamos esclarecer, né, professor, que com certeza tem muito artesão aí querendo saber, querendo saber dos seus direitos, né? Primeiro, você estava conversando aqui durante a reportagem que ela foi regulamentada, mas ainda tem uma questão, né? Qual é essa questão, professor? Exatamente. A lei 13.180 foi regulamentada e passou a vigorar a partir do dia 22 de outubro deste ano. E um artigo que fala da Carteira Nacional de Artesão, ela vai esperar ainda uma regulamentação do governo. Então, para ter essa carteira que vai ter a validade mínima de um ano, podendo ter um prazo maior, ela vai estar condicionada a pagar e comprovar os recolhimentos para a Previdência Social. Então, isso ainda vai ser regulamentado pelo governo. E esperamos que seja logo, né? É, isso que eu ia perguntar. A questão do tempo, isso pode demorar? O senhor não sabe dizer exatamente o tempo, né? É, ainda não. Não encontramos nenhuma notícia desse tempo. E lamentamos o caso da empregada doméstica, né? Que no ano 2013 teve uma alteração na Constituição e levou dois anos para regulamentar os direitos do empregado doméstico. Então, esperamos que não leve dois anos. Que, de repente, até o final desse ano já possa ter essa regulamentação para que o artesão já possa começar a contribuir oficialmente. E, como a gente sabe, tem muito, né? Tem muitos artistas, muitos artesãos aqui na nossa região trabalhando na praia, trabalhando com biscuit também. Quais são os direitos, assim, os maiores direitos que eles conquistam, então, com essa regulamentação, professor? A previsão que nós temos hoje é no Brasil de 10 milhões. De artesãos? 10 milhões trabalhando nessa situação, no Brasil todo. Santa Catarina não tem ainda um levantamento. Então, é isso que o governo cria com uma nova lei. É poder, né? Em cada cidade, em cada estado, saber quanto que tem nessa categoria. Os direitos deles passam a ser contribuição para a Previdência Social. Espera-se também que o governo crie uma linha de crédito especial para eles, para que possam pegar empréstimos, né? E também conseguir preços mais baratos. Eles podem também formar cooperativas de trabalho, o que sempre vai tornar a compra dos produtos muito mais barato, em razão da grande quantidade que tem. E, claro, que uma aposentadoria, né? Como artesão, auxílio-doença, todos os benefícios previdenciários, licença-maternidade, todos os auxílios previdenciários, principalmente. Como, geralmente, a maior parte é autônomo, não vai ter 13º, férias, fundo de garantia e outros direitos com o empregador. Mas já é um grande avanço para a categoria. É a luta mesmo da categoria. Foi eles que conquistaram isso, né? Exatamente. Por um lado, a gente ouve isso, né? E, por outro, a gente ouve que o governo vai arrecadar mais na questão previdenciária, porque exige que, para ter a carteira renovada, tenha que comprovar, vai ter que estar em dia com o recolhimento para a Previdência Social. Agora, professor, quando a gente fala em regulamentação, que são várias as profissões aí, né? Que ainda precisam ser regulamentadas, algumas que já foram. Como é que a gente faz? O que a gente pode explicar? O que significa uma profissão ser regulamentada perante a sociedade e a parte burocrática mesmo? A questão do NSS, principalmente, hoje você, o artesão deve contribuir hoje como um empregado autônomo. Quantos autônomos tem? O advogado é autônomo, uma diarista contribui como autônomo, o artesão, então você não sabe quais são essas categorias que estão contribuindo. Então, separar essas categorias, identificá-las, é uma grande vantagem para a própria categoria e para o governo, para saber aonde que estão situadas essas pessoas na economia do país. Então, esse aí é o grande avanço. E a questão da própria lei é autorizar a formar cooperativas, associações, então eles podem criar uma associação, né? Do pessoal de artesanato de Itajaí, da região. É, que na região, se não me engano, tem associação. Exatamente. E agora é oficial. Que fortalece, né, professor? Exatamente. Fortalece a categoria para buscar preço, para buscar até mesmo incentivos do governo para impressos, para linha de crédito e assim por diante. Aquela história que a união faz a força mesmo, né? Exatamente. E cobrar do governo, né, através de seus representantes, a agilidade nessas novas situações aí que dependem de regulamentação. E agora, a gente com certeza deve ter artesão acompanhando a gente com várias dúvidas, né? Como é que essa pessoa faz? Onde ela deve buscar ajuda para ir atrás dos documentos, tudo? Como é que ela faz? Por enquanto, só temos a possibilidade de Ministério do Trabalho, aqui em Itajaí, na Rua Pedro Ferreira. E também a questão previdenciária direto no INSS. Então, por enquanto, eles têm esses dois órgãos para buscar. Com a regulamentação da lei, acredito que essas associações vão ficar mais evidentes, mais fortes. E aí, sim, eles começam a procurar essas associações e formar também novas associações. Professor, e a questão do CNPJ? Ele precisa ter o artesão para comprar coisas, para ter desconto, essas coisas assim? A lei não especificou ainda se ele vai precisar ter o CNPJ ou ainda pode ser no CPF. Então, isso aí é uma encórdia que a lei não menciona, a lei é pequena, tem quatro ou cinco artigos, mas praticamente tratando da situação, são três artigos. E o CNPJ ou o CPF fica aí pendente. Claro que com o CNPJ ele consegue, geralmente, mais desconto do que com o seu próprio CPF. E provavelmente com a associação, tendo a associação CNPJ, muito mais ainda. E a contribuição, existe um valor mínimo, um valor máximo para a contribuição? Hoje está em 11%, para ele contribuir, que dá mais ou menos, se for sobre um salário mínimo, 86 reais mais ou menos. Ano que vem o salário já deve aumentar a partir do 1º de janeiro para 864 reais, mais ou menos. Por enquanto é 11%. Acredito que não vai vir um percentual menor que esse. E a pessoa pode contribuir mais se quiser? Sim, claro, para ter a aposentadoria pelo teto máximo. O senhor estava falando antes da aposentadoria, então esse é um direito ainda que, ele já tem esse direito? Já tem esse direito, ele vai entrar dentro da regra do INSS, de qualquer outro trabalhador que, por tempo de contribuição, é 35 anos. E, professor, quando a gente fala assim, nessas profissões ainda, a melhor coisa mesmo é a pessoa se unir com a associação, então, para ir atrás desses direitos. Porque sozinha a pessoa fica, às vezes, sem recurso, não entende muito bem. A gente sabe a quantidade de artistas que tem aqui na região, de artesãos. Eu chamo artista porque são artistas mesmo, né, gente? Exatamente, é trabalho manual. E é melhor mesmo, então, a pessoa se unir, se juntar para ir atrás dessas, esclarecer essas dúvidas. Exatamente. A associação até, quando ela está um departamento jurídico, né, que geralmente essa associação pode ter um departamento jurídico, dá um suporte muito maior. Mas, se reunir e formar grupos, cooperativas, associações, eles vão ter muito mais vantagem do que ficar individualmente lutando. Quais outras profissões o professor considera ainda que são, digamos assim, não sei se dá para usar essa expressão, atrasadas, que ainda não foram regulamentadas, que não estão devidamente posicionadas no mercado de trabalho, que vem na mente do senhor agora, assim, que poderia... Agora não tem nenhuma, tem saído bastante, né, a questão do doméstico, principalmente, que houve uma grande... Do empregado doméstico? Do empregado doméstico que regulamentou e deu direitos a todos os trabalhadores iguais, os demais trabalhadores, como hora extra, né, fundo de garantia passando a ser obrigatório. Então, isso aí já foi um grande avanço para a legislação brasileira. Sempre que se pensa na criação de novas profissões regulamentadas, pensa que o governo vai sempre arrecadar mais, né, e não deixa de ser também um lado... Sim. Um lado. Mas eu acredito que a maior parte das profissões estão regulamentadas. A falta, às vezes, é criar uma legislação maior, né, colocar mais direitos, colocar situações de redução de impostos para essas profissões que estão regulamentadas no Brasil. Mas isso tudo é coisa que leva um tempinho aí para a gente ir caminhando e conseguindo conquistar o espaço. Exatamente. Hoje, com essa, digamos, com essa questão de informática, que o mundo anda mais rápido do que antes, parece que as coisas começam a andar mais rápido do que antigamente, né, sem dúvida nenhuma. Porque a pessoa também, né, ela vai e busca se informar, ela começa a perceber que ela tem direitos, né, e deveres e direitos, e ela vai atrás mesmo para conseguir se posicionar no mercado de trabalho e ser valorizada, né, professor? Sim, do caso do artesão, a gente viu em grandes cidades, principalmente nas capitais, a comemoração dele nas ruas, né, e a imprensa cobrindo a comemoração pela aprovação das leis. Então, se eles estão comemorando, é sinal de que o resultado, a luta chegou, pelo menos, a uma grande conquista. Não acabou, eles devem continuar lutando para ter mais isenção de imposto, descontos, até um recolhimento diferenciado no NSS. Mas, no Brasil, os direitos praticamente são iguais a todos os trabalhadores, né, é o que preza a Constituição. Não dá para fazer uma alíquota diferente para eles, uma alíquota especial, mas já ajuda a nova lei. Sem dúvida, é um avanço para a categoria e para todo mundo, né? Para todo mundo, né, como tu falasse, Itajaí está cheio, né, então é bom eles se unirem, criar uma associação, se já não tem, até mesmo da região, não precisa ficar limitado a Itajaí, pegar toda a região, navegantes, balneário, pemp, sabe, e aí cria-se uma associação muito mais forte. Professor, obrigada, tá, pela sua ajuda aqui com a gente, para o pessoal esclarecer quem está em casa, que trabalha com essa profissão, muito obrigada mesmo. Nada, fico sempre à disposição. Um abraço.